Vamos falar da violência na região. Foi encontrado em meio ao Matagal, nessa quinta-feira, nas proximidades de Pabinha, Santana do Paraíso, o corpo de o Andair Reynoso Salzman, de 32 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para instalar um forro em uma casa. Deixa eu chamar Gisele Ferreira. Gisele, esse caso é curioso. A pessoa desapareceu, saiu para trabalhar e foi encontrado. Ele continua desaparecido, estava desaparecido e o corpo foi localizado. Quando está desaparecido, Gisele, a gente fica aqui na torcida para que seja encontrado bem, não foi o caso. Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia para o pessoal de casa. Pois é, aí as familiares ainda tinham a esperança de encontrar o Andir Reynoso Salzman, de 32 anos vivo. Os familiares fizeram uma intensa campanha nas redes sociais, procurando para as pessoas se soubessem do paradeiro dele para informar. Mas, infelizmente, não teve um desfecho, não teve um desfecho que a família queria. O corpo foi localizado por pessoas, mas a história é a seguinte, Nico. Os familiares disseram à polícia que o Andir, ele saiu no veículo dele para fazer um serviço em Santana do Paraíso e, desde então, ele não voltou para casa e não tinha sido mais visto. As câmeras do cinturão de segurança aqui de Ipatinga, inclusive, flagraram ele em dois locais. Um em Ipatinga e depois em Santana do Paraíso. O veículo da vítima foi fotografado por esse sistema e também os amigos e parentes realizaram, como eu já disse, campanhas nas redes sociais para tentar achar o Andir. E, na manhã desta quinta-feira, pessoas encontraram o corpo dele amarrado com as mãos para trás, uma fita na boca e com marcas de agressão. O corpo do Andir foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daqui de Ipatinga e agora a polícia civil vai investigar este homicídio, né, Nico? Porque passou de um desaparecimento para, infelizmente, um homicídio que será investigado. Ele morava no bairro Betânia, em Ipatinga, e os familiares informaram que o enterro já foi realizado, inclusive, o corpo já foi sepultado, foi sepultado ontem à tarde. Os familiares, né, estão revoltados e, obviamente, querendo saber o que aconteceu. O Andir saiu para trabalhar e não retornou e o corpo dele foi encontrado nessas condições. Agora a polícia civil investiga, Nico. Aí, Gisele, o que ocorre? A gente não sabe, né, se a polícia encontrou aparelho celular dele ou se ele tenha comentado com alguém onde que ele ia fazer esse serviço, mas tudo isso a polícia pega como um mapa, vai mapeando isso aí e vai tentando olhar as proximidades, né, se há alguma câmara de circuito de vigilância externo que possa ter mostrado a passagem do veículo ou não, o trânsito de pessoas. E aí é uma forma que a polícia vai chegar em alguém aí. E quem tiver informação também, que tenha visto algo sobre esse episódio, que possa passar para o 181, disco de denúncia, e para o 190, né. Que tristeza para os familiares, a pessoa está desaparecida, a gente fica com aquela ponta de esperança, né. Ah, vai ser encontrado, tomara que tenha tido aí alguma coisa mais amena, né, um surto, por exemplo, e alguém tenha dominado, levado para o hospital, né, foi internado, ninguém achou documento com ele. A gente fica torcendo, criando essas ideias, né, para que a pessoa seja encontrada viva, mas para a tristeza dos familiares, amigos e colegas também de trabalho, né, aí foi encontrado um outro, já foi receptado, nossos sentimentos dos familiares. Viva Santana do Paraíso. Obrigado, viu, Gisele.